Música Tá 0 a 0 pra cá 19 de abril 19 de abril Beira Mar Vocês estão acompanhando aí Música Rapaz Vê esse gol que o escape deu É o que eles estão perdendo gols lá Pai o vendedinho Música 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 que hoje à noite, olha, tem aquele programaço, recordação, uma viagem no tempo, você vai realmente voltar no tempo, as músicas do passado que fazem sucesso agora no presente, e a Rádio Espaço Mio FM apresenta isso todos os domingos, às 19h até às 0h, olha, são 5h de viagem, você vai viajar às 5h, voltando no tempo, e hoje tem uma super seleção aí para vocês, aí amanhã, amanhã tem o programa Flashback, 6h da manhã comigo mesmo, a Cisar Araújo, das 6h às 7h, vocês têm Flashback, também uma viagem no tempo, aí depois vocês têm o Café com Cristo, com Diogo Soares, rapaz, aí o grande abraço ao Chipão, que faz aniversário hoje, hein, é, parabéns, tudo de bom para você, que Deus te abençoe, te proteja, toda a sua família, o grande Chipão, amigo aí do grande Valdomiro Coelho, o grande dono do apito, né, é, o Valdomiro Coelho é uma grande figura, um dos importantes hábitos aí, hábitos aí do futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão, a substituição aí, nosso amigo Aralginho, aí é o grande Aralginho, rapaz, o sol aqui agora está castigando, agora o solzão aqui está quente, deixa eu ver aqui, 32 graus de temperatura, olha, está quente, o vento já está ficando bem de levezinho, é, é, meu irmão, a gente faz isso aqui bem porque a gente gosta, o solzão aqui está mesmo, muito bem, 0 a 0 para cá, Peramar e 19 de abril, vou empatando esse segundo jogo, neste dia de hoje, hein, aqui no estádio Rosena Sanei, é o terceiro campeonato de futebol Márcio Cinquentão, promovido aí pelo Conselho Cultural Comunitário da Cidade Operária, sob a coordenação aí do presidente Francisco, e também do grande Minê, olha só, Valdomiro Coelho, mais uma vez, manda um grande abraço aí para o amigo Chipão, que faz aniversário hoje, e ele deseja saúde e paz para o seu amigo Chipão, também um grande abraço aí a dona Geniele, aí Valdomiro Coelho, olha o grande Araugini aí, Valdomiro Coelho, está olhando aí essa figura? Muito bem, o grande Araugini, a Araugini aí é o grande professor, aí Valdomiro Coelho, o que você acha desse cidadão aí, olha aí, olha aí, olha aí, grande abraço, olha aí, é isso aí, estamos ao vivo diretamente aqui do estádio Rosena Sanei, é, Araugini, está com quantos minutos aí? 22? Olha, está com 22 minutos aqui de jogo, e já é o segundo tempo, 22 minutos de jogo aqui no estádio Rosena Sanei, vocês estão acompanhando aqui, o jogo entre a equipe do 19 de Abril, e também a equipe do Beira Maia, em jogo válido, pelo terceiro campeonato de futebol, o Márcio Sanei Cometão, promovido aí pelo departamento, o departamento de esporte amador aqui do bairro, aqui da, do conselho da cidade operária, que tem aqui o grande, que tem aqui o, aqui que tem a, que tem a coordenação aí do presidente, do presidente Francisco, e também do Binet, muito bem, vamos ver aqui, muito bem, aí bateu aí, bateu muito fraco, 19 de Abril, tranquilamente, Marcos Oliveira, bom dia meu querido, tudo de bom, é, Aldo Meio do Coelho, tá dizendo, grande experiência, né Araugênio, é, grande profissional, é, gente boa, grande Araugênio, tranquilidade aí, para a defesa do corte aí, da, defesa do beira-mar, continua aí no ataque, a equipe do, 19 de Abril, Aralzinho, Aralzinho, Gente boa, né? Grande profissional. Ó a corridinha dele aí, ó. O homem tá... Tem físico. Vamos atacar aqui daqui do Beira-Mãe. Descantilha. Eita, tem gente mijando no pé. Pegado pela imprensa mijando no pé. Furo de reportagem aí. Torcedor, torcedor. Torcedor. Muito ataque aí do Beira-Mãe. Falta. Tira de meta em favor da equipe do Beira-Mãe. E aí, galera! Olha pros dois lados, caralho! Vem, vem, vem! Vamos falar de meta. Tá bom. É que eu vou cortar o Otávio. Os dois renavam não, tá bem. Só se tá pronto, deixa o gol. Vem, vem, vem! Muito bem! Muito bem! Vem, só pra cima! 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 Agora, vai! Agora, mais noé do fundo lá! Vem, só pra cima! Vem. Vem, só pra cima! Obrigado.